O Divina Santa Cruz O Divina Santa Cruz Minha alma já lá está e o meu coração Vai chegando o meu coração Vai chegando O Divina Santa Cruz E avançar Portas cheguei E avançar Portas cheguei Tantos anjos me acompanham E como ti Passadas daí E como ti Passadas daí O Divina Santa Cruz E para lá Vou eu andando E para lá Vou eu andando Minha alma já lá está e o meu coração Vai chegando o meu coração Vai chegando O Divina Santa Cruz E avançar E avançar Portas cheguei E avançar Portas cheguei E avançar E avançar Oh Divina Santa Cruz, ida para lá Vou eu andando, ida para lá Vou eu andando Oh Divina Santa Cruz, ida para lá Vou eu andando, ida para lá Vou eu andando